Amor, a luz tá tão linda, né? Tá, tá linda mesmo. Mas por que que a lua se escondeu atrás das nuvens? Por causa do seu brilho. Você brilha tão forte que ela tem que se esconder. Porque o brilho que brilha aqui é só você. Ah, amor, que lindo. Ah, que noite mais chata, mais feia. Ei, por que que a lua se escondeu atrás das nuvens? Ah, você não tá vendo que vai chover. Vamos embora pra gente se morar, bora. Como que eu vou falar isso, velho, sendo uma risada? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo, e você? Eu tô bem. Que legal. Você gostaria de namorar comigo? Sim. Ah, que bom, então. Mas por que? Por que? Eu apostei 100 reais com minha amiga que eu namoraria o homem mais feio da cidade. Brother, levanta a cabeça Oi, amor. Oi, negro. Cheguei. Você tá, tá bem? Eu tô bem. Amor, comprei o celular da hora. Uau. Olha, que bonito. Agora eu posso... Agora eu posso fazer cada foto legal, bonita, pro Instagram, pro... YouTube, né, pro... Tiktok. Tiktok. Tiktok, é. Olha, que celular massa. Bonitão, mas... Lindo. Mas só não pode tirar foto sua, né? Por quê? Você já viu alguma foto sua, sai, bonita em algum celular? Jesus Muda a minha vida, muda o meu coração Oi, menina. Senta aqui. Pode sentar. E aí, tá sozinha? Tô sozinha. E você? Eu agora tô com você. Ah. Quer namorar comigo? Quero. Quer? Quero. Mas... Você tem que pedir ao meu pai. Peço, gente. É quem tu vai lá agora mesmo. É verdade? É, ele trabalha em quê? Meu pai é policial. Policial? É. Quem sabe o que se passa com você? Moça, não vai dar não. Obrigado. Tem algo de errado. Chegamos. Deu quanto, moça? A viagem? Moça, deu 10 reais. Ai, moça. Eu só tenho esse aqui, viu? 100 reais. Não tem miúdo, não. Eu não, moça. Tem um miúdo aqui, mas eu vou ficar sem truque. Isso tem aqui, moça. Isso. 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 Isso, moça. Obrigado, viu? Não tem nada. Ah, moça. Eu lembrei, olha. Chega. Eu tenho 10 reais aqui no outro bolso. Pronto. É melhor, porque aí eu não fico sem truque. Isso. Pronto. Obrigada, viu, moça. Fique com Deus. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Esse truque foi certo. Eu acho que eu me dei mal nessa, viu? Amor, 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 a minha voz estourou. O quê? A minha voz estourou. A voz. Foi. Eita. E agora, amor, é uma brincadeira. Amor, água, água, chega. Água, meu amor, beba água, chega, chega. Acorda, meu amor, toma um pouquinho d'água. Você estava grávida? Não. Era só uma brincadeira. Poxa, que susto. Quase que eu dei mal. Muda a minha vida, muda o meu coração. E aí? Aquele coroa tem muito dinheiro, né? Acaba paga uma mexaria pra gente. Rapaz, a gente abriu demais. Já leu o canteiro de ali, pô. Foi mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. Vamos ficar aqui mesmo. É. Vamos imaginar trabalhar, pô. A coroa paga pouco demais a gente, rapaz. Que negócio é esse? Porque eles aqui é um pago. Carro pra vocês limpar o mato. E uma hora dessas, vocês ainda estão aí malhados, conversando, assentados. A gente vai participar um pouquinho aqui mesmo assim. A gente já ia limpar. A gente já fez tudo ali. Rapaz, você... A gente não é de ferro, não. Vocês têm que saber, meu filho, que dinheiro não é fácil, não. Chegou quando eu chego. Não estou juntando pra dar a vocês, não. Não tem que sacrificar pra arrumar o dinheiro. A gente tem que... Mas a gente já ia, parou só dois minutinhos pra chafar. Só dois minutinhos, ó. Se você não quer trabalhar, eu sei, diga. Mas também desse jeito é difícil. Mas é demais. É meu pé, misericórdia. Depois vai trabalhar já, viu? Quando que a gente começa... Mas é, não sei.